Porque você quer me marry, e é por isso que eu estou chorando Você está chorando porque você não quer me marry ela? Sim Eu vou me marry você! Não, 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 não Amiga, me explica o que você viu nesse homem Como assim? Não, eu não quero ser indelicada, mas tipo assim Você é linda, maravilhosa, e ele é feio, horroroso, parece um cacto Ah, amiga, eu gosto dele Não, olhe na boca de meus olhos É dinheiro que você está devendo a ele? É ameaça de sequestrar alguém? Não, eu acho ele uma gracinha Ah, está cheirando um craque, certeza O amor é cego, amiga O seu é cego e drogado O que importa é a beleza interior Concordo, mas precisava pegar um morcego? Para, que ele não é tão feio assim Tá bom, ele é Hummm Mas é o meu feinho lindo Crente aos pais Eu o amo mesmo, ele é meu dente Você precisa ser estudada O que importa é o amor, dane-se a beleza Ele me fez borboleta na barriga Coisa que nenhum bonito fez Os bonitos só ficam bonitando parado O feinho não, o feinho é esforçado Mamãe ama aquele feinho O feinho mais lindo que eu conheço Alô, é da NASA? Então, vem aqui estudar minha amiga, por favor Aí, sabia que você também pode ouvir o Sete Minutos No Spotify e nas outras plataformas digitais? Link na descrição Em Konoha Sempre vai existir um ninja Disposto a arriscar a sua vida Pra defender nossa vila Honrando o legado Jura só pra geração santa Chama da esperança Queima no seu coração Pra que a vontade do fogo Nunca se apague Rua, caca Hashirô E na minha bandeira Tem um símbolo que representa Mais que uma vila Honra, chame Deixa quem eu Pra mim é isso que significa Ser um E na minha bandeira